Daniel, só para a gente começar, a gente estava falando mais cedo sobre essa grande expectativa do Copom, decisão do Banco Central, a elevação já é meio que um consenso do mercado, mas o que a gente quer saber mesmo é a comunicação oficial, como que o Banco Central está vendo o cenário por aqui de retomada, de inflação. Queria saber como que você está vendo essa questão, quais são os reflexos que você acha que essa decisão pode trazer para os investimentos? É uma decisão um pouco consensual hoje em dia, olha as pesquisas, olha um pouquinho o mercado, o mercado está achando que 0,75 mesmo, tem poucas pessoas, 5, 10, 100 pessoas que podem achar que pode ter um tom um pouco de 100 bifes, mas eu acho que o tom do comunicado é bastante importante no sentido que a inflação do ano que vem já, ela começa a desancorar um pouco da meta, são 30, 40 bifes, um pouco a semana da meta. Então, você pode ter que ter uma assinalização de 0,75 agora, a gente se perguntasse no último Copom, a gente diria que talvez fosse 0,75, talvez indo para 0,50 na próxima, a gente está achando já que o mais prudente do Banco Central seria dar 0,75 agora com um comunicado de que pode dar mais 0,75 na próxima reunião. Então, talvez até o final do ano, o Banco Central tem que ser muito prudente, muito cauteloso com a transição, dizendo que a inflação, a meta dele é a inflação, então não vai deixar de desancorar e se tiver que subir um pouco mais os juros, isso vai ser feito. Obrigado. 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 Obrigado.